E é isso aí galera, mais uma noite no General Lee Eu aqui, costelinha acabou de sair do forno, vocês podem observar Tirar os ossos aqui dela, porque acho que ela não tá bem cozida ainda Ou assada, como você preferir Parece que tá bem quente Essa é a costela do Sandula de Costela Que é o cargo-chefe aqui da casa do General Lee Um pouco quente, vou pegar uma proteção aqui Essa aqui é a costela que vai do seu sanduíche do General Lee Vocês podem perceber, ela não tá muito macia É isso aí E aí E aí E aí Obrigado.